E aí galera, tudo bem? Meu nome é Marcelo Lima, eu dou aula de saxofone, flauta doce e flauta transversal no Centro Cultural Meritiense, que fica em São João de Meritia. Nesse momento eu vou apresentar o básico da flauta transversa. Flauta transversa é esse instrumento, dá pra ver direitinho, vou mostrar como se desmonta, ou monta né, tá montado, então vou ter que desmontar. Essa parte se chama de pé, não sei né, porque fica embaixo, pode ser em outro lugar, e onde a gente tira o som se chama bocal, ele também sai. O som da flauta está emitido aqui, ó, aqui é apenas o corpo que vai dar o som e vão produzir as notas, mas o som está aqui, ó. A flauta é um instrumento de embocadura livre, você não morde nada, igual no sax, você morde a boquilha, a gente vai ver lá na frente também. Aqui você só apoia o lábio e tira o som, entendeu? É bem livre, né, então é a embocadura que se chama embocadura livre. Só botar aqui, só é ótimo, né, que é uma das embocaduras mais difíceis, é a da flauta transversal. Pra você, eu trouxe até um experimento aqui pra mostrar pra vocês. Como vocês podem fazer em casa, ver se vocês têm a ideia da, vocês têm a ideia da, na embocadura da flauta transversa. Pode pegar uma garrafa PET ou uma garrafa de 510 ml. Vou fazer perto aqui pra vocês verem, ó. Igual esse aqui, você não pode soprar pra dentro da garrafa. O ar vai passar por cima aqui e vai sair o som semelhante que sai com o bocal da flauta. Assim, ó. A embocadura é muito semelhante à da flauta transversal. Fez isso com a garrafa PET, diga, ó. A embocadura da flauta, aí esse sorriso meio forçado. Fica com uma cara de bobo, assim. E... Conseguiu tirar esse som? Fatalmente. Olha como é que a embocadura é parecida. Fatalmente você vai conseguir tirar o som na flauta transversal. Tirou o som no bocal ou na garrafa PET. Colocando o resto do corpo do instrumento. O som certamente vai sair. Entendeu? Outro detalhe. A flauta faz parte da família das madeiras também. Igual o saxofone. Aí você vai perguntar. Pô, Marcelo, a flauta é de metal. Sim, mas lá atrás, muito tempo atrás, as flautas só eram de madeira. Por isso, a flauta fica na família das madeiras. Junto com o quê? Com os clarinetes, com o saxo e a própria flauta transversal faz parte da família das madeiras. Então é uma pegadinha. Se alguém perguntar. Ah, a flauta faz parte da família das madeiras ou dos metais? Ela é de metal, mas ela faz parte da família das madeiras. Valeu? Até a próxima. Um abração.